O que é isso bichão? O OVNI? Olha ai cara Caramba olha isso ai velho Olha ai você que é o Polo Acaba de dizer que é um avião Não é uma brincadeira É uma estrela Na verdade é um planeta Está ali perto da Lua Está vendo Nossa amiga Lua É que É um planeta Eu não sei que planeta é isso E Ali o fundo é uma estrela Não é de OVNI não Só isso Beleza ali ó Fica ai o OVNI Não é não É a nuvem que tem que ser feito de movimento Entendeu? Já está parado Eu e os dois Também Teve Um 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 Obrigado.